Assim como ocorreu no primeiro turno, o Centro Integrado de Comando e Controle das Eleições Gerais de 2018 vai dar apoio à Justiça Eleitoral para agilizar as investigações de crimes relacionados ao pleito deste ano. O objetivo é garantir uma votação tranquila, como ocorreu em 7 de outubro. Nós estamos prontos a responder a qualquer demanda que nos seja requisitada por parte da Justiça Eleitoral e tem a Polícia Federal, tecnologia, recursos humanos, são mais de 3.500 agentes, técnicos, peritos e delegados envolvidos nessa operação e não tenham dúvida, nós temos condições de responder a qualquer demanda que seja necessário para assegurar a tranquilidade e o respeito à vontade do povo brasileiro. Até a noite do próximo domingo, dia 28, esta sala que fica nas dependências da Polícia Federal em Brasília será o Centro de Investigação de Crimes como Boca de Urna e Propaganda Ilegal. São 14 órgãos compartilhando informações em tempo real, entre eles Polícia Rodoviária Federal, Forças Armadas e Ministério da Segurança Pública. Esperamos desenvolver o nosso trabalho da melhor maneira possível, contribuindo assim, ministro, com o processo democrático eleitoral, com a Justiça Eleitoral e especialmente com a sociedade brasileira. O ministro da Segurança Pública, Raul Jugma, lembrou que todo o cidadão tem o dever de denunciar crimes eleitorais e garantiu que aqueles que divulgam informações falsas pelas redes sociais serão identificados e poderão ser punidos. Não se deve tentar contra a rigidez e produzir notícias faltas, inclusive através das redes sociais, as chamadas fake news criminosas, porque não há anonimato, não há impunidade na rede social e as penas são pesadas e a Polícia Federal vai chegar àquele ou àquela que tenha cometido esses crimes através da rede social, esteja ele no Brasil ou no exterior.